E aí pessoal, eu estava pensando em uma canção aqui que acho que tem a ver com o momento esse ano de eleição e Copa do Mundo, essa dobradinha predileta por algum motivo pensei no meu título de eleitor, esse papel que a gente pudesse rasgava mas não pode porque você vai ficar fora do sistema, o que não é uma má ideia então fica aí a dica e a música que eu gosto muito para pensar sobre isso Somos todos iguais nesta noite, na frieza de um riso pintado na certeza de um sonho acabado, é o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano, entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores, onde estão os atores? Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos dançar mais uma vez Somos todos iguais nesta noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Pelo truque mal feito dos magos Pelo chicote dos domadores E o bufar dos tambores Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos entrar mais uma vez Pede a banda pra tocar um dobrado Olha a nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar um dobrado Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nesta noite Pelo amor de um drama Pede a banda pra tocar um자 Comenta Pelo amor de um debate Pede a banda